No governo do Valadares, uma dupla foi detida pela suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As apreensões foram registradas pela Polícia Militar, dessa vez no bairro Conquista, né Ivan? Exatamente isso. E neste caso, foram apreendidas duas armas de fogo, oito munições, carregador, R$ 2.041, balanças de precisão, pedras de crack, buchas de maconha e porções de pasta base de cocaína. Dois jovens, um maior e um menor, foram detidos, Nicomedes. A apreensão aconteceu no bairro Conquista. Segundo o registro policial, a dupla estava em um carro e fez uma manobra brusca quando avistou a viatura policial na tentativa de fugir da guarnição. O carro foi alcançado, abordado e verificado pelos policiais. Os militares também estiveram em residências ligadas aos suspeitos e conseguiram apreender. essa quantidade de drogas que eu disse e também deter duas pessoas, um jovem menor de idade que foi apreendido e um maior de idade que foi preso. Nicomedes é a polícia agindo contra o tráfico de drogas aqui na cidade. Toda hora aparece num lugar diferente, barro diferente e a polícia segue trabalhando, trabalhando. É, é um mal terrível. Obrigado, Ivan! Então... Obrigado.